Os comerciantes que vêm sofrendo com as quedas nas vendas estão com grandes expectativas pela chegada do Dia das Mães. Já o consumidor está escolhendo com muito cuidado aquele presente que agrade a mãe e não prejudica o seu orçamento. Há menos de uma semana do Dia das Mães, ainda tem gente garimpando o presente ideal. Tu tem uma ideia do que vai comprar? Não, ainda não. Mas sabe se vai gastar mais ou menos do que gastou no ano passado? É mais ou menos a mesma coisa. E na hora de dividir a conta, quem tem irmãos já sai na vantagem. Nós somos quatro lá em casa, nós vamos dividir o presente para a nossa mãe em quatro. Então não vai ser tão pesado para cada um, né? Mas a gente vai gastar, acho que é o mesmo valor que a gente gastou mais ou menos no ano passado. Dados da Fê Comércio mostram que a intenção de compra do gaúcho caiu em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o valor médio gasto com o presente do Dia das Mães deve permanecer o mesmo, 135 reais com 14 centavos. Na lista dos itens mais procurados estão as roupas, com 45,7% da preferência, seguida dos perfumes e cosméticos, que representam a opção de 20,3% dos consumidores. Esta loja, especializada em cosméticos, parece remar contra a correnteza. Mesmo num cenário econômico desanimador, a estimativa aqui é de um aumento de 40% nas vendas para a data. A mulher não deixa de comprar, né? Ela está sempre adquirindo alguma coisa. E o cosmético tem como um dia a dia. Então ela acaba gastando um pouquinho menos e não deixa de usufruir o que ela quer. O que também garante o sucesso nos números é a variedade de preços. Aqui o batom é o item mais vendido e varia de 26 a 32 reais. Para este educador financeiro, saber o que se pode gastar é muito importante e faz parte do planejamento da compra, que de preferência deve ser paga à vista. Você vai comprar uma geladeira para sua mãe. Ela quer uma geladeira e tal. Bom, você tem que saber quantos litros, é inox ou é qual é a cor, qual é o tamanho da geladeira para ver se cabe na cozinha dela. Quer dizer, você tem que saber o quanto vai custar e outra coisa, fazer muita pesquisa e mecanismo de busca. Isso é importantíssimo, porque os preços, eles variam enormemente de uma loja para a outra. Então procurar promoções nos mecanismos de busca, procurar preços menores, melhores condições de pagamento. Já para o consumidor que está com o bolso apertado e não quer gastar além da conta, a dica é apostar em itens mais baratos. E se nem isso ajudar, aí sim, está na hora de apelar para o bom e velho valor sentimental. Eu fiz o marca páginas de revista e escrevi alguns textos para ela. Eu vou dar algum chocolate, alguma coisa, algum bolo, alguma coisa que eu fizer. Vai dar decoração e é isso que conta. Dá decoração, é isso que conta.